Nessa quinta-feira o PSG anunciou de maneira oficial uma das grandes contratações desse mercado de transferências. O jogador que chega no caso da equipe de Paris é o zagueirão Sérgio Ramos, de 35 anos, que estava sem contrato após deixar o Real Madrid. Ele foi anunciado hoje de maneira oficial com o contrato até 2023 e vai utilizar a camisa 4, grande contratação da equipe francesa. Só que nesse vídeo aqui quero mostrar para vocês como pode ser o time do PSG para a próxima temporada com a chegada do Sérgio Ramos e também de outros nomes que o clube está mirando no mercado. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que está aqui no canal pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Viner. Se você curte notícias, curiosidades, análises, está no lugar certo. Logo de cara te convido para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar e depois me segue também no meu Instagram, está aparecendo aqui em cima. Lá faço enquetes, posto mais da minha vida pessoal, então me segue lá para a gente ter um contato mais próximo. Então agora sim, após a vinheta do Curiosidades do Futebol, vou mostrar para vocês como pode ser o time do PSG muito forte para a próxima temporada. Então, pode soltar a vinheta! Como eu disse na introdução desse vídeo, o PSG fez uma contratação de peso para essa próxima temporada. Quem chega agora é o zagueirão Sérgio Ramos, de 35 anos, que estava livre no mercado desde que acabou seu contrato com o Real Madrid. Chega com um contrato de duas temporadas, com a camisa 4 e, claro, muita moral. Estamos falando de um jogador que já foi multicampeão da Champions League pelo Real Madrid, campeão espanhol, campeão da Copa do Mundo pela seleção espanhola, campeão da Euro. Então ele tem um currículo invejável, muita experiência e não tenho dúvida que vai agregar demais para essa equipe. Fiquem imaginando como vai ser a dupla de zaga do PSG de agora em diante. Formada por Sérgio Ramos, que mesmo aos 35 anos, eu ainda enxergo como um dos melhores zagueiros do mundo e ao lado dele vai ter simplesmente o Marquinhos, que vem de uma forma incrível nessas últimas temporadas. Então o PSG, pelo menos da minha visão, já resolve a zaga. Tiveram outras contratações também já confirmadas para essa próxima temporada. Uma delas foi a chegada do lateral direito, Ashraf Hakimi. Ele foi comprado da Inter de Milão por 70 milhões de euros e um contrato de 5 temporadas. Então outro reforço também para o sistema defensivo. Além disso, o PSG negocia muito perto a contratação do goleiro italiano Donnarumma, que está disputando a Euro pela Itália, ex-goleiro do Milan. Está livre no mercado após final de contrato, assim como o Sérgio Ramos. E aí o PSG ainda mira nome para a lateral esquerda. Está de olho no Pogba, no mercado da bola. O Aynaldo, que estava no Liverpool, chegou também para o final de contrato. Então é um time que está ficando muito forte. E agora eu vou mostrar para vocês como pode ser essa formação para a próxima temporada. Lembrando que eu vou colocar alguns nomes que ainda não foram confirmados de maneira oficial. Então vamos lá. Estou colocando agora na tela para vocês a possível equipe do PSG para essa próxima temporada. A gente tem no gol justamente o Donnarumma, que vem muito bem nessa Eurocopa pela Itália. Mas enfim, o PSG tem também o Navas, que é um goleiro incrível. Mas eu coloquei aqui o Donnarumma porque eu quero destacar mesmo as contratações. Então a gente tem primeiro o Donnarumma. Na lateral direita temos o Hakimi, que é a contratação que foi feita da Inter de Milão. Dupla de zaga de muito peso, Marquinhos e Sérgio Ramos. E na lateral esquerda eu coloquei o Golzins, que muita gente não vai conhecer. Mas ele é o lateral esquerdo que foi destaque agora na Eurocopa pela seleção da Alemanha. E vem jogando pela Atalanta da Itália. Tem números ótimos, principalmente no campo de ataque, porque ele atua como um ala. Então eu coloquei ele aqui porque o PSG há um bom tempo está procurando um lateral esquerdo. Tanto que estava de olho também no Theo Hernandes, do próprio Milan. E hoje conta no elenco com o Bernat, que não é um cara de muita regularidade. Kurzawa, Bacher. Então por isso que eu coloquei o Golzins aqui. Acho que é uma necessidade para o PSG a contratação de um lateral esquerdo. Indo para o meu campo, coloquei dois caras que já estão no elenco, que no caso são o Gueye e o Paredes. É a dupla de zaga que terminou como titular a última temporada. E aí de meia, Armando, eu coloquei o Arnaldon, que já fez essa função no Liverpool. Vinha fazendo essa função de camisa 10 mesmo na seleção holandesa. E eu coloquei ele aqui como meia para o Neymar atuar na ponta. Um cara mais solto, porque eu acho que o que o Neymar ainda tem de melhor é a jogada individual dele. Então no ataque eu coloquei o Neymar na esquerda. O Di Maria na direita, que é um cara que também tem a jogada individual muito forte. E como atacante, o Mbappé. Foi assim que o Mbappé foi um dos artilheiros da última edição da Liga dos Campeões. Atuando solto na frente, recebendo essa bola em velocidade, tanto do Neymar, quanto do Di Maria, quanto do Draxler também, que jogou na última temporada. Então eu acho que o Mbappé solto rende muito mais, porque ele tem, obviamente, muito mais velocidade do que a maioria dos zagueiros que ele vai enfrentar. Então eu acho que esse time seria um time bem interessante para o PSG. Como eu disse, o Donnarumma eu coloquei aqui como titular, mas para destacar mesmo essa possível contratação. Porque o Navas é um ótimo goleiro. Na lateral esquerda precisa contratar. E no meu campo aqui, mais ou menos na vaga do Paredes, ainda pode chegar o Pogba. É um nome que está aí no último ano de contrato dele com o United. Está pensando numa transferência. E é um cara que pode também ser um reforço. A gente só não sabe se realmente vai acontecer, porque, querendo ou não, o Pogba é um cara de alto nível e demanda um investimento muito alto. O PSG, se vocês forem parar para pensar, o Hakimi já foi um jogador bem caro, 70 milhões de euros. Agora, o Sérgio Ramos foi final de contrato. O Donnarumma vai ser final de contrato. O Wijnaldum foi final de contrato. Então o PSG não está gastando muito com transferência. O Hakimi foi uma exceção, porque é um jogador que era uma necessidade absurda da equipe. Vinha em grande fase na Inter de Milão e também é muito jovem. Só 22 anos. Então eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários do que você pensa a respeito desse time que eu montei, que pode ser o titular do PSG para a próxima temporada. Só que o mais importante, eu acho que o PSG está fazendo uma coisa que todo time tem que fazer. É uma atitude inteligente. Você tem que identificar quais são as carências da sua equipe e, então, ir no mercado contratar. Até porque times como o PSG, Manchester City, Chelsea, são times que podem facilmente ver quais são os defeitos da equipe, ir no mercado e contratar. Muito simples. O PSG teve como, na minha opinião, grande ponto fraco da última temporada, a zaga. Com o Kimpembe, com o Florenzi, com o Bacher, próprio Bacher que eu citei. Então eu acho que o PSG com essas contratações cresce muito. E não tenho dúvidas que agora, com a experiência do Sérgio Ramos, com o Hakimi, que é o cara que vinha em alto nível, o Ainaldo também vinha em alto nível no Liverpool. Com esses jogadores, o PSG é tranquilamente um dos favoritos ao título da Champions League, que para quem não sabe, sempre foi o grande objetivo da equipe. O PSG nunca conquistou a Champions League. Apesar de já ter investido muito em Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, Cavani, o PSG já gastou muita grana para tentar ganhar a Olheira Luda. Eu acho que agora, com esses nomes, com esses reforços, isso pode, enfim, se tornar uma realidade. Fora também que, com essa equipe, você domina facilmente o Campeonato Francês. Então é isso, galera, esse foi o primeiro vídeo do dia, o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Se você tiver gostado, deixe o seu like e também compartilhe. É muito importante você compartilhar para fortalecer o meu trabalho. Se inscreve no canal se for novo e tiver gostado, aciona a notificação também, que assim o YouTube sempre vai te avisar quando eu pintar um vídeo novo. E me segue no meu Instagram, que está aparecendo aqui em cima. Demorou? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Pniviner aqui, valeu, falou e fui!